Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Gente, na tela do seu dispositivo aparece o portal da Justiça Federal da 5ª Região. Para conhecimento, a 5ª Região da Justiça Federal abrange o Estado de Pernambuco. Pois bem, a Justiça Federal de Pernambuco admitiu a filmagem o vídeo gravado por um advogado como comprovação da atividade do trabalho rural para fins de concessão de aposentadoria para um trabalhador rural. Vamos jogar essas informações em outra tela, a fim de que vocês consigam visualizar melhor aí no seu dispositivo. Vejam, aqui estamos, Justiça Federal no Pernambuco. Vamos direto para as partes que nos interessam. Muito importante esse entendimento que esse magistrado, esse juiz federal teve. Porque, em que pese ser um comportamento lá do Estado de Pernambuco, no mundo jurídico, existe essa façanha de que um entendimento, um comportamento, como é o caso agora do magistrado que está aceitando, veja, filmagem como prova para comprovar a atividade rural do trabalhador, isso pode ser utilizado em outras regiões do país. Porque, vejam, como eu ia dizendo, um comportamento, um entendimento, uma decisão, uma jurisprudência pode perfeitamente ser usada, ser utilizada pelo advogado ou pela advogada em qualquer outra região, tendo como base esse entendimento, essa decisão desse juiz que aceita, a partir de agora, a filmagem lá do trabalhador rural exercendo as suas atividades, a fim de comprovar que ele, de fato, faz justo, tem direito à aposentadoria rural. E nós sabemos, eu já vou te mostrar na sequência, em outra tela, lá no texto constitucional, que a aposentadoria rural, o tempo que esse trabalhador precisa é menor. Eu já te mostro lá, entretanto, vamos compreender primeiro aqui esse entendimento desse magistrado que eu achei muito importante e por essa razão eu estou repercutindo aqui com vocês em nosso canal. Vejam, o registro audiovisual, que é um vídeo, filmagem, das condições de vida e de trabalho. Um vídeo, um vídeo demonstrando ali as condições de vida e de trabalho do cidadão, representa modernização da prova nos processos de aposentadoria rural. Agora, prestem atenção aqui nas informações disponibilizadas pela Justiça Federal lá do Pernambuco. Surgiu a necessidade de inovar, colocada em prática pelo Juiz Federal Substituto da 25ª Vara, na subsessão de Goiana, o nome do juiz é Fernando Ximendes, o magistrado passou a autorizar, olha que importante, o magistrado, o juiz, passou a autorizar como meio de prova, passou a aceitar como meio de prova, de comprovar a atividade rural, que os próprios advogados registrassem, o advogado mesmo da parte vai lá e filma o cidadão trabalhando, e envia esse vídeo que comprovam a efetividade das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Registros áudios visuais, ou seja, vídeo da casa, do equipamento de trabalho e plantações são do exercício da atividade rural. Em suma, pessoal, o advogado da parte vai lá, eu estou com uma causa, com um processo, uma ação na Justiça Federal, visando, pretendendo aposentar um cliente. Diante disso, eu pego o meu celular, ou uma câmera fotográfica, enfim, vou lá no local de trabalho, na roça, no sítio, na fazenda, enfim, e filmo o meu cliente, o cidadão trabalhando, filmo os seus equipamentos, filmo a casa do cidadão, faço um vídeo de até oito minutos, e anexo isso ao processo. Olha que importante, foi isso que o juiz passou a aceitar. Vejam, a aposentadoria rural, atualmente, com previsão constitucional, aqui no artigo 201, parágrafo 7º, o qual está assim redigido, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, a aposentadoria rural sai daqui do regime geral, obedecida as seguintes condições. Inciso 2, inciso 2 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal. Aos 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais. Essa mesma aposentadoria concedida aqui com a redução da idade, 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, será concedida também para aquelas pessoas que exercem atividade em regime de economia familiar, e aqui no grupo do regime de economia familiar, estão incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Uma iniciativa muito importante, quando eu li essa informação, eu pensei de imediato em repercuti-la aqui com vocês, a fim de que a gente possa debater, e eu espero receber aí o feedback, receber o retorno daqueles que têm interesse nessa informação. Coloque aí abaixo nos comentários o que vocês acharam dessa inovação feita por esse magistrado lá da Justiça Federal do Pernambuco, quinta região, que repito, vou insistir nisso, pode perfeitamente ser utilizado esse entendimento nas demais regiões. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.